O homem morreu durante uma partida de futebol amador na zona rural de Quixadá, no sertão central do estado. Francisco Euriano Alves Marinho teria sofrido um infarto enquanto jogava com os amigos na areninha do distrito de Riacho Verde. Depois de se sentir mal, ele foi levado à UPA da cidade, mas não resistiu. Francisco tinha dois filhos.